Acredito que a federação entre o progressista e o republicano, ela tem tudo para acontecer e acontecer antes da eleição. Pelo menos esse é o sentimento de todos os deputados, de 90% dos deputados progressistas e de 90% dos deputados do republicano. Eu acho que faltam alguns entendimentos, mas nessas próximas 48 horas a gente pode chegar a esse entendimento. Se não houver esse acordo até terça-feira, aí sim, só vai poder valer para depois de 2026.